Olá, eu sou Melissa Loranjo e eu sou perfeitamente normal. Isso foram os demônios discordando de mim. Então, a gente está aqui no meio da pandemia, está todo mundo marcando para transar depois da pandemia, está todo mundo marcando para endireitar a vida depois da pandemia, eu vou catar emprego depois da pandemia, e a gente tem tratado o depois da pandemia com uma frase terrível, quando tudo voltar ao normal. E eu vim aqui para te dizer, não tem como voltar ao normal, e que bom que não vai voltar ao normal, e não pode voltar ao normal. Primeiramente, que porra de normal é esse que a gente vive, né? Um normal onde um cara genocida, que passou 30 anos no Congresso sem fazer nada, ele é presidente porque as pessoas querem controlar o que você faz, seu cu. Isso é o normal. O normal é as pessoas trabalharem 40 horas, pegando um ônibus lotado, cinco vezes por semana, que nem uns loucos, para ganhar um salário de fome, não conseguir juntar nada, e isso é infeliz. Isso é o normal. É normal a gente ter medo de sair na rua, porque não sabe o que vai acontecer, né? Se não sai, você sai, você não sabe se vai ser falta, se vai ser parte de alguma minoria, você não sabe que é uma preocupação a mais. Isso é o normal. Quer dizer, o nosso normal, ele está muito normalizado, com coisas que definitivamente não são nada normais. E vai ter sempre aquele argumento de Ai, mas foi esse normal que fez com que a gente ficasse doente. Tudo bem, eu concordo que a situação de extrema exploração do meio ambiente, da situação que as pessoas vivem em Wuhan, na China, e em vários lugares do mundo onde a gente descobre novas doenças, é um normal que faz a gente adoecer, e isso está certo. Mas eu queria dizer que o nosso normal, o que a gente considera absolutamente normal, não é só o que fez a gente adoecer, é o que nega o direito da gente não ficar doente. Porque, veja só, esta tal, desta doença, veio de avião. Ela não surgiu do chão. Não, até surgiu aqui a doença, que a gente... Não, ela veio de avião, de outro dia para cá, por irresponsabilidade das pessoas. Porque é normal que a gente não cuide uns dos outros. O nosso normal fez com que um dos governantes da Itália, agora eu não sei se Milão ou Roma vocês vão me perdoar, enfim, um cara lá, virasse e dissesse, a curva chatou, vamos todo mundo para a rua, a economia, ela não pode parar. O nosso normal coloca a economia na frente das vidas das pessoas e não é apenas numa pandemia, isso que a gente precisa perceber agora. Não é apenas na pandemia que o nosso normal, que é a nossa sociedade, coloca a economia na frente da vida das pessoas. Basta você ver como tudo é produzido, como as coisas funcionam, como as requisas são distribuídas, não é? E o nosso normal se nega a taxar as grandes fortunas para que a gente tenha aí um dinheirinho de imposto para investir em bem-estar social. Enfim, o nosso normal é uma merda. E está todo mundo esperando voltar ao nosso normal. Isso é um perigo terrível, é uma coisa que a gente não pode se acostumar. A gente não pode esperar e falar que saudade daquele tempo que eu vivi explorado pelo capitalismo, infeliz, pela sociedade violenta, estúpida, ignorante, onde a gente rica tem um bilhão. Vocês não sabem o que é um bilhão. O que você faz com um bilhão? Um bilhão é dinheiro para a casa de despesas. Tem mais que um bilhão. O cara pode comprar uma casa por dia, no ano, que ele não gasta um bilhão. Eu não vou falar uma casinha, um casão. Ele pode ter 365 imóveis, que ele não gasta um bilhão. Digamos que ele compre 365 imóveis de um milhão e meio. Ele não gastou um bilhão. Quem precisa de um bilhão? Eu não preciso de um bilhão. Você precisa de um bilhão? Ninguém precisa de um bilhão. Não existe necessidade do acúmulo de um bilhão. Parabéns, você tem um bilhão. Não há o que fazer com ele. Então, o nosso normal, o normal para que as pessoas esperam voltar, é se matar, eles trabalharem para pagar a conta do fim do mês, enquanto alguém tem um bilhão. Olha que coisa legal. Não é isso que a gente tem que se habituar. E não é para isso que a gente tem que desejar voltar. E aí você me pergunta, mas Melissa, você está sugerindo o quê? Uma grande função que a gente faz todos os bilionários? Sim. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou tentando te dizer é o seguinte, para a gente não ficar saudosista de situações que colocam a nossa vida em risco desnecessariamente, porque isso faz com que as pessoas ganhem um bilhão, as pessoas mantenham o poder. Enfim, a gente viva na merda. Talvez, a sociedade como um todo, eu não estou dizendo os indivíduos, presta atenção, eu estou dizendo você aproveitar o tempo de quarentena para refletir. Não é isso que eu estou dizendo, não. Não, porque isso é uma idiotice. Talvez, a sociedade como um todo, comece a perceber que muitas das coisas que nós consideramos normais e habituais não são necessariamente fundamentais. Tal qual sair de casa para trabalhar todos os dias. Tal qual manter uma produtividade do jeito que a gente tinha. Tal qual comprar milhões de coisas pelo prazer de comprar. Talvez, 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 é só um talvez mesmo, um pequeno talvez, a gente aproveite alguma coisa desse período de sacolejo no normal. para que a gente desnormalize situações que foram inventadas. Porque a gente vive na sociedade inventada. A gente inventou tudo isso. Inventou roupa, inventou peruca, inventou drag queen, inventou gênero, inventou trabalho de quarenta horas. A gente inventou coisas. E essas coisas que a gente inventou não são normais. Elas são criadas, elas são normalizadas. se está na hora. Já passou da hora, há muito tempo. Dá a galera ver que isso não é nem bom, nem normal. Isso para tudo, para as relações humanas, para as relações interpessoais, profissionais, para a tal da economia, que as pessoas querem tanto salvar as custas das próprias vidas a ponto de ir para a rua, pedir para o comércio reabrir. E eu ficava me perguntando que o comércio está aberto. Eu estou indo ao mercado, eu estou comendo, eu estou fazendo as coisas. A minha maquiagem está acabando, a minha maquiagem está acabando. Estou ficando sem maquiagem, estou ficando sem maquiagem, estou me maquiando com o resto que eu achei numa gaveta. Sim! Mas não é o fundamental. O comércio está abrindo, eu estou viva, estamos funcionando aí, a duras penas. Inclusive, há o sacrifício dessas pessoas que trabalham no comércio de fundamental, há o sacrifício das pessoas que trabalham na saúde, há o sacrifício de um monte de gente, para você dizer que quer voltar ao normal. E eu não quero voltar ao normal. Se tem uma coisa que eu não quero é voltar ao normal. A gente tem um normal péssimo, a gente tem um normal que nos adoece há muito tempo. A gente tem um normal que há muitos e muitos séculos coloca a economia na frente da vida das pessoas e talvez nesse momento de pandemia tenha ficado muito evidente isso. Inclusive, num discurso tão profundo, tão enraizado que as pessoas vão arriscar a própria saúde e a própria vida para pedir o retorno de um comércio que ela não necessariamente precisa nesse momento. E o mais legal de tudo isso é que todo mundo diz que o capitalismo é o único sistema maravilhoso que funciona no mundo porque sem o capitalismo não pode ficar um mês sem vender hambúrguer gourmet que as pessoas a sugerem sacrificar sua tia avó Bernarda. Sacou? A questão toda é essa. Não é o tiozinho da banca da esquina de Brechó que está fazendo a pressão para a economia voltar? São os grandes poderosos sempre, são as pessoas que injetam dinheiro na política que estão pressionando a economia voltar. Não é porque as pessoas estão preocupadas com o pequeno produtor o pequeno comerciante que vai quebrar ninguém que está nem aí. As pessoas no momento querem salvar o grande capitalista. E para o grande capitalista a sua mãe a sua avó a sua tia são sacrificáveis enquanto ele puder manter a hamburgueria dele aberta enquanto ele puder vender eletrodoméstico enquanto ele puder vender coisas que talvez você não precise. E se você perceber por um minuto que você não precisa tanto assim comer aquele hambúrguer e comprar aquele novo eletrodoméstico para substituir o antigo todo o poder econômico e discursivo que eles têm para convencer as pessoas a ir na rua ficar doentes para defender a reabertura de suas lojas cai. E esse é o normal que a gente precisa urgentemente expurgar. Usei palavras bonitas. Então era só isso que eu queria dizer peça hambúrguer de preferência numa lojinha que tenha o nome Seu João Gourmet Burger porque Seu João precisa de comida tá bom Seu João é uma pessoa que está precisando vender então se você for comprar uma coisa compra no Seu João Seu João precisa de Xé do Bar da Esquina essas pessoas precisam que você gaste seu dinheiro tá? Então peça o seu lanche para assistir o meu próximo vídeo no Seu João eu vou sair por ali tá bom? Nós nos vemos quando tudo voltar ao normal Obrigada Tem uma coisa que se manteve perfeita em toda essa questão pra mim que é marcar de transar num dia que nunca vai chegar isso pra mim continua exatamente igual da quarentena fora da quarentena o pessoal fala ah depois da quarentena vamos transar vamos transar antes era ah não depois de não sei quando vamos transar mas no final dos contos ninguém transa a grande realidade é que ninguém transa as pessoas que marcam de transar elas nunca transam é uma coisa terrível me convença do contrário tem uma outra coisa fantástica que as pessoas ficam desesperadas estão um mês sem transar eu quero saber na pele de quem vocês vivem galera um mês sem transar pra mim a gente chama de janeiro sei lá junho escolha um mês aí tem 12 normal